O que é o senhor? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor? O senhor, o senhor, o senhor? O senhor, o senhor, o senhor? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quero agradecer à Prefeitura Municipal de Lages, na pessoa do Prefeito Renatinho. Pelo comissão organizadora da vigésima festa nacional do Minhão, seu presidente, nos põe a rua da grande presença da sua galera, e a gente é um dos nós aí, na hora da sua turma. Valeu, um abraço! E vamos embora, até uma próxima vez! Algum dia a gente vai falar! Essa aqui você já preferiu andar pra cá junto.